Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada novinha no batendo Toda vez que você vem em mim, encender o movimento mantém Cavalgando de quatro, toma capa na rádio De só botar, de sacada, querendo ouvir Eu e minha cachorra, ah, ah, dá pra tinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligou pra tu, inveja, fala, tô passando mal Quando nós dá pra no rango, eles lá, ficou, ah, oh, ah, eu e minha cachorra, ah, ah, oh Oi? Pra, pra e ver, já tá vendo, desde esse É bom, é bom, é bom, é bom Relaxa, você tá mais Caixa d'água, a terra do meu pai Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfusta Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Que capovor, saco, se mandou, me mandou, me mandou Pra cima do meu garoto, fica com força por cima do meu E a partir desse momento, sacadinho por um No lamento, é só uma botada, na nozinha uma botada É só uma botada, na nozinha uma botada Na J é Poc Poc, barulho de Vucu Na J é Poc 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 Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Pois e te amo Vem de papo, caca, mexe que não vai embora Sem tempo a perder Essa é pra você Essa vai especialmente para todas as pessoas Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, saca, fode, fode, fode Pode gostar comigo, mas é que cê não sentiu Pode gostar comigo, mas é que cê não sentiu Fode, 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 fode Fode, fode, fode Isso aí vai te enfiar o piu Fode, fode Você vem em mim, incêndia No movimento, mantém Cavalga de quadro Toma tapa, narra De lá de ensabotado É tu É tu Tá bom Só cadão Me bate gostoso, dá tapão Tô tipo a sonza, sentadão Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unité Unido, unité Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota Que fode, fode gostoso Que me, que me bota, bota Que fode, fode gostoso Sabusadão, cara fechado, posturado E me bota, 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 bota Solta a busceta dela Que fode, fode sem amor Tô olhando pra ele agora e tô vendo um manacusa Encosta, 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 encosta Encosta, encosta, encosta Da menina que tá dançando de costa Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar Vendo a fumaça super Raspa Tiradinho, tiradinho Girou Pop X Pop X Pop X Pop X Pop X Pop X Eu sou do que ele pente e gosto assim Eu sou do que ele pente e gosto assim Desenbola Bate E joga de like Devagarinho, 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 devagarinho Oi, oi É que ela é tiki-toki, influencia digital Sempre que eu durava Na noite vira dia Na luz da lua cheia Ela fica tão linda Foi mais forte que ela Deu pra me esquivar Na lua cheia Pede a sobra e me chupa Pá, pá, pá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL